Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu preciso de um bebê emprestado. Pelo menino. Não tem problema não querer se casar, mas não querer se casar comigo é que não é legal. Quem é esse? É mesmo. O Bullock já foi apaixonado pela... Bem-vindo. Chega desses joguinhos. E que motivo eu teria pra fazer joguinhos com você, meu amigo? Aliança, tá pesando, amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.